Estamos de volta ao vivo para todo o interior e hoje a Vigilância Epidemiológica de Prudente realiza uma ação para recolher os pneus aí da cidade, pessoal. O horário de atendimento é das oito, começou às oito, né, e segue até às três horas da tarde lá no ecoponto que fica localizado no Jardim Monte Alto. Pela manhã já foram realizadas várias entregas. Os moradores podem levar os pneus ali ao local sem nenhum tipo de agendamento, viu? É só chegar e fazer o descarte. Esse recolhimento ajuda na eliminação dos criadouros dos mosquitos Aedes aegypti. Hoje a cidade tem mais de 10 mil casos confirmados de dengue. A previsão é que sejam recolhidos hoje mais de 5 mil pneus. Eles serão encaminhados para uma empresa de reciclagem em São Paulo.